As estatísticas sobre o crescimento da criminalidade em Curitiba indicadas no mapa da violência comparam dados entre o ano 2000 e o ano 2010. Quando a cidade tinha um milhão e meio de habitantes, o registro era de 416 homicídios e uma taxa de 26 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Dez anos depois, com mais moradores, naturalmente, a cidade também saltou para um índice preocupante, a sexta colocação nacional entre as capitais mais violentas. O número de homicídios em 2010 mais que dobrou na comparação com o ano 2000. Foram 979 na capital e a taxa de criminalidade subiu de 55 para cada 100 mil habitantes. Os crimes e como diminuir esses índices? Quais as medidas preventivas? E o trabalho da Polícia Civil? A gente fala sobre esses assuntos agora com o delegado Rubens Recalcate, nosso entrevistado hoje. Boa noite, delegado. Boa noite, tudo bem. Delegado, falar de criminalidade levanta muitas emoções entre a população, né? A segurança pública é a principal queixa hoje, delegado. A Polícia Civil está nessa linha de frente para dar resposta à população, né? Como é que o trabalho vem sendo feito para responder à criminalidade e aos anseios da população, delegado? Olha, a Polícia Civil, como na sua área, na sua parte, ela tem procurado fazer tudo aquilo que está ao seu alcance e, às vezes, muito além do seu alcance, não é? E a Polícia Civil tem trabalhado muito nesse aspecto, na parte da investigação, na parte da feitura, dos inquéritos, dos flagrantes, nas operações. E eu digo para você também, assim, Lígia, na parte que se refere ao primeiro distrito. Nós fazemos quase que diariamente dois ou três flagrantes no primeiro distrito, porque o primeiro distrito também é um centro de atendimento ao cidadão, que é chamado de SIAC, não é? Então, nós fazemos diariamente, nós pontuamos algumas operações, muitas situações, e vamos fazendo para combater isso. E a Polícia Civil, a própria Secretaria de Segurança Pública, vem empenhada nesse trabalho para tentar reduzir essa criminalidade. Nós falamos mais hoje especificamente sobre a área central de Curitiba, que é a minha área do primeiro distrito, não é? Mas nós já trabalhamos no homicídio, nós já sabemos de praticamente tudo isso que acontece em Curitiba e no Estado, não é? Bom, delegado, o senhor sabe, como ninguém, os principais crimes e os mais preocupantes na região central de Curitiba. O homicídio, a gente imagina que é o mais grave, mas é o que ocorre com mais frequência no centro de Curitiba? Não. No centro de Curitiba, nós até temos um índice de homicídio bastante reduzido. É muito pouco homicídio que acontece no centro de Curitiba. raramente até nós temos homicídio. Até neste ano, se me recordam, nós não temos nenhuma situação de homicídio. Temos uma situação de uma senhora de 70 e poucos anos que foi encontrada morta ali na conselheira, ali para baixo, no arvore próximo ao Guadalupe, mas que não se ficou apurado ainda se é homicídio ou não. Pode ter sido até uma morte natural. Temos dado, de vez em quando, uma ou outra desavença que geram lesões corporais graves. E tínhamos alguns homicídios no centro envolvendo aqueles grupos, os punks, os skinheads, não é? Mas hoje faz tempo até que não tem isso também, não é? Então, homicídio é pouco. O que nós temos mais no centro de Curitiba é o tráfico de droga, o uso de droga, o estelionato, os roubos, os furtos, os arrombamentos a comércio, arrombamentos a veículos. Isso é o móvel mais de crimes em Curitiba. Mas não posso deixar de falar para você que nós temos uma população flutuante no centro de Curitiba, muito grande. Pelo centro de Curitiba, além da população que ali tem e que ali trabalha, vem o pessoal de todos os bairros que vem fazer suas atividades, seus bancárias ou coisa parecida, ou públicas, em órgãos públicos no centro de Curitiba. Passam por ali também o pessoal que vem da região metropolitana. E nós temos um trânsito muito grande de pessoas envolvidas com o crime no centro de Curitiba. Foragidos, pessoal que saiu do penitenciário ou saiu da cadeia e não tem local para ir. E nós temos um número muito grande que é muito preocupante, que é um problema social no centro de Curitiba, que são os moradores de rua. São muitos moradores de rua. Se você transitar ali pela saúde pública, pelas praças, pelo Guadalupe, por essa região central você vai ver grupos de 3, 10, 15 pessoas sentadas em cantos, dormindo, deitadas, usando droga, tomando cachaça, falando português, claro, e às vezes até fazendo necessidades no meio da rua. Então é uma situação bastante precária isso aí, que isso é uma questão social. E que pode se tornar da segurança pública, né? Não, aí que eu queria chegar, você coloca a situação. Nós temos hoje, nos meus presos, nos meus flagrantes, lá no primeiro distrito, praticamente de 70% a 80% são moradores de rua. Pessoas dessas que moram na rua e que se envolvem com o crime. Ele deu uma oportunidade, ele rouba teu celular, deu uma oportunidade, ele rouba a bolsa de alguém. Então eles praticam esses crimes, alguns acabam entrando na venda de droga também. Então essas pessoas geram muito crime também no centro de Curitiba. E aí o centro de Curitiba, ele é um centro criminoso, como nós temos aí a evolução do crime crescendo diariamente também, não é? Sem dúvida. Delegado, meu colega Eduardo Simões tem um questionamento para o senhor, eu vou passar para ele. Então, Eduardo? Eu estou aqui navegando por um site que chama crimescuritiba.com, que reúne as notícias policiais aqui da capital, são muitas notícias. A gente pode dar uma olhada em algumas delas aí. E a minha pergunta para o delegado é em relação à participação da imprensa, delegado, nas resoluções desses crimes, na descoberta dos bandidos, a gente sabe que às vezes a busca pela informação atrapalha até segredo de justiça, né? O senhor acha que a imprensa mais atrapalha ou mais ajuda nas investigações? Olha, eu seria muito irresponsável se eu falasse que atrapalha, até porque eu tenho um trato com a imprensa muito grande, muito bom e muito importante. São 35 anos de atividade de polícia na rua, sempre junto com o repórter, com o jornalista. E a mim, particularmente, como policial, como delegado de polícia, a imprensa a mim só tem ajudado. Vez por outra, a gente tem lá umas querelinhas, mas que se resolve em seguida. Posso até dizer que a imprensa tem ajudado bastante a polícia. Basta a polícia saber trabalhar com a imprensa. É verdade. Às vezes pede para segurar uma informação, porque tem a investigação necessária em andamento. Sim, ou passar uma informação no meio e tal, que vai ajudar lá na frente, não é? É verdade. Bom, delegado, falando ainda da região central, a nossa equipe está lá no Largo da Ordem, nós vamos ver algumas imagens. O Largo da Ordem também é um ponto que preocupa, né, delegado? Você falou aí da questão da criminalidade nos finais de semana, essa é uma região pontual para ser... É uma região pontual. Ela não pertence à minha área ali, o Largo da Ordem, ela não pertence para mim. Mas eu conheço, eu sei dali, eu atendi na época dos homicídios, alguns homicídios nesse trecho do Largo da Ordem, essa região ali. O que nós temos no Largo da Ordem? Nós temos ali inúmeros bares, inúmeros locais que funcionam na madrugada e que são frequentados por esses grupos, alguns por esses grupos que eu já falei, alguns especificamente desses grupos, dos punks, dos skinheads ou coisa parecida. E que esses grupos já geraram alguns crimes e outros crimes de homicídios que tiveram nessa região também, que não é do primeiro distrito. Ela já pertence a uma área do terceiro distrito. Eu pego talvez uma partezinha do Largo da Ordem ali, que pertence ao primeiro distrito. Mas é uma região crítica também por essa afluência de pessoas que são mais os madrugueiros, ou frequentadores desses estabelecimentos e até elementos envolvidos com o tráfico e muito uso de droga ali também. Falando desses pequenos crimes na região central, delegado, tem uma queixa aí pontual com relação aos vendedores ilegais de cigarros. A polícia, o senhor, como comandante de uma das delegacias ali, se preocupa com esse tipo de situação para coibir isso, delegado? Claro que preocupa, porque na verdade é um crime. Mas eu não posso me preocupar tanto com isso, porque isso são pessoas que estão ali que não estão roubando, não estão matando, não estão vendendo outras drogas, apesar de que cigarros é uma droga também, não é? Mas eu tenho muitas outras coisas muito mais graves e muito mais sérias para me preocupar. Mas claro que é uma questão que nós estamos também atentos e que vamos tomar algumas medidas nesse aspecto também com relação a isso. Bom, delegado, falando sobre uma situação, o senhor está falando do trabalho, mas a gente tem acompanhado desde o ano passado as queixas da Polícia Civil pela falta de efetivo e de condições para trabalhar. Qual é a condição que o senhor tem lá no primeiro DP? Olha, eu poderia dizer que eu tenho uma situação até razoável. É um distrito com uma boa estrutura de prédio, uma boa estrutura de equipamentos, viaturas estamos razoavelmente bem também. Claro, temos algumas viaturas mais antigas que precisam serem reformadas e arrumadas e que estão dando problema. Pessoal, evidentemente que nós precisaríamos, até porque é um centro de atendimento, de mais delegados, de mais escrivãs e investigadores. Não é o ideal ainda hoje. E poderia dizer para você ainda que nós temos um problema muito sério, que é o preso, não é? Nós temos ali no primeiro distrito, dois celinhas que é para quatro presos. E quantos estão lá hoje, delegado? Hoje estamos com 17 presos. Eram para terem sido retirados todos os presos da delegacia, foram retirados, ficaram num dia, no outro dia nós já começamos a colocar presos e hoje já está cheio de volta. E a perspectiva de sair da depresa e de ficar zerada é meio complicado, é bem difícil. E só para dar um exemplo para vocês, no primeiro dia que nós ficamos sem presos, meus policiais de plantão nunca tinham feito um flagrante, uma prisão em flagrante. No primeiro dia que nós ficamos sem presos, passou um morador na Viscônia do Guarapó e os dois indivíduos arrombando uma farmácia. Vem na delegacia, olha, estão arrombando uma farmácia ali. Os policiais foram lá e prenderam em flagrante os dois. Então você veja a diferença que é não ter preso na delegacia. Sem dúvida. Delegado, o nosso telespectador Célio Borba, morador do bairro Tatuquara, faz uma pergunta pontual para o senhor e até pertinente. Os B.O.s eletrônicos têm dado resultado positivo? Ajudado? Tem ajudado, sim, o B.O. eletrônico, principalmente as pessoas. As pessoas que precisam fazer um B.O. Porque há uma dificuldade muito grande. Vamos dizer, esse ouvinte que está lá no sítio cercado, que precisa fazer um B.O. de um furto simples ou de um extravio de documento. Que é os que podem ser feitos, né? Um B.O. de roubo, por exemplo, já não pode ser feito no sistema eletrônico. Mas ele vir numa delegacia, ele pode acessar o computador, o site lá da Polícia Civil e fazer o B.O. Dá resultado, sim, ajuda bastante. Mas, ainda só para acrescentar isso, nós, no primeiro distrito, que é o do centro, o André de Barros, que é o Travessa Lapa, nós fazemos um número extraordinário de boletim de ocorrência. E muita gente vem ali fazer um B.O. às vezes, um extravio de um furto simples, porque ele não conseguiu acessar o sistema. Talvez tenha que dar uma melhorada no sistema. Eu nunca entrei para ver, nem tive tempo para fazer isso. Mas, talvez, ajudar um pouco, facilitar um pouco a essas pessoas para fazer o B.O. eletrônico também. Sem dúvida. Delegado, e falando um pouquinho de política, o senhor falou que tem 35 anos de carreira na Polícia Civil e pretende abandoná-los para entrar na política. É mesmo candidato a deputado estadual? É, na verdade, eu não vou abandonar. Eu tenho que ir embora, né? Porque eu estou com 65 anos de idade e a polícia impôs, ou o Estado impôs que nós, policiais, temos que sair aos 65, né? Então, eu já estou sendo tocado. Claro que eu não queria ir embora. O senhor está entre aqueles que se aposentam e vão deixar vago em uma cadeira que a gente não sabe se vai ser realocado. Eu tive uma carreira muito importante, eu me realizei como policial, e evidentemente que eu tenho, eu me considero, apesar da minha idade, uma ideia, uma mente bastante nova e ainda para fazer muita coisa. Então, eu vou sair para uma outra caminhada, onde talvez eu possa fazer alguma coisa, e eu vou para a carreira política, sim. Então, vai disputar o deputado estadual pelo PSD? Vou, pelo PSD, deputado estadual. Está certo, então, delegado. Agradeço a participação aqui com a gente. A gente continua contando com o senhor aí por mais um tempo, pelo menos nas investigações. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, dizer que estamos sempre à disposição e que nós colocamos à disposição sempre da imprensa, respondendo ainda a pergunta lá atrás. A imprensa é muito parceira nossa também, e eu sempre tive essa parceria. Muito obrigado, mais uma vez também. Obrigada, delegado.